Antes de fazer essa série Yosemite, eu pensei bastante, né? Qual seria o subtítulo? E resolvi colocar a minha religião é a natureza. Confesso pra você que fiquei um pouco preocupada, sabe? Vai que isso ofendesse alguém. Mas, pra mim, essa é a minha verdade, espero que não te ofenda. E hoje eu quero falar sobre o que a gente cultua. O que a gente cultua na nossa cabeça. E hoje eu quero falar sobre o que a gente cultua. E hoje eu quero falar sobre o que a gente cultua. Uma das minhas professoras espirituais, que é a Byron Katie, diz assim, que antes dela ter o seu despertar pra realidade, ela tinha uma religião. E essa religião era as meias das crianças espalhadas pela casa. E ela fala isso mesmo. Era a minha religião. Era o que eu cultuava. Porque ela via as meias espalhadas por ali e pensava na cabeça dela. As meias não devem estar espalhadas pelo chão. As crianças devem recolher as suas meias e ter as coisas em ordem. E todos os dias ela recolhia as meias do chão, guardava, e ficava brava, ficava furiosa. E tinha isso na sua cabeça durante boa parte do seu tempo. Bom, o que a gente tem na cabeça, aquilo pelo qual a gente vive, é o que de fato a gente está cultuando na vida. Então vamos pensar, né? O que os nossos pensamentos estão direcionando ao culto? Será que são as coisas espalhadas dos seus filhos pela casa? Bom, eu penso para mim, né? Olhando para a minha vida. O que foi o meu culto? O que já foi a minha religião? Eu tinha, assim como a maioria das pessoas, né? Um grande livro dentro da minha cabeça. O livro do certo e do errado. O livro de como as coisas devem ser e de como elas não devem ser. E fica ali dentro da gente. E com base nesse livro, a gente julga todas as pessoas como um grande juiz. No final a gente diz, olha, Deus vai te julgar. Mas que Deus é esse que julga, né? Será que não é a gente mesmo julgando todo mundo? Eu me pergunto como o ser humano pode ter a pretensão de achar que, sei lá, que lei, que Deus vai nos julgar e nos condenar. Eu acredito, sinceramente, que é mais uma história do nosso cabeção, né? E que a gente está aqui vivendo para observar a criação maravilhosa e ser feliz na criação. Como o próprio São Francisco de Assis dizia, né? Olhar os lírios do campo, eles têm tudo o que precisam ter e eles já são felizes. Eu me pergunto, então, o que a gente cultua? Eu cultuava na minha vida o conhecimento. Cultuava mesmo o conhecimento. E o meu livro de certo e errado era isso aqui que eu li nos livros e que eu aprendi das doutrinas é certo. E aquilo é errado. E eu tinha isso mesmo. O que aconteceu comigo ao longo dos anos foi que esse ambiente aqui, como o ambiente do Yosemite e outros ambientes da natureza, que eu fui me aproximando cada vez mais, fizeram como que uma boa lavagem cerebral, no bom sentido, né? De ir lavando, assim, e tirando esse monte de conceitos da minha cabeça e me fazendo retornar ao culto à simplicidade. Eu conheço gente que cultua dinheiro, por exemplo. Então, o que é mais importante é o apego ao seu dinheiro. Eu conheço gente que cultua a família. Tudo bem, a coisa mais importante da vida dela é a família, são os filhos. Eu conheço pessoas que cultuam a sua carreira. Eu acho que até eu também, durante uma parte da minha vida, dei absoluta, extrema importância à minha vida profissional. Então, isso era o meu culto. O que é que você cultua? O que é que está na sua cabeça o tempo todo e que você vive em função disso? Eu tenho aqui uma sugestão apenas, de você fazer essa reflexão, né? O que é que eu estou cultuando? Será que é a bagunça na minha casa? Será que é onde os meus filhos deveriam ir? Como o meu marido deveria ser? O meu companheiro, a minha companheira? Será que eu estou cultuando demais a minha carreira? A minha missão? O que é que eu vim fazer nesse mundo? O que é que eu cultuo? O que eu busco? E depois dessa reflexão, vamos pensar, né? Será que o que a gente quer de fato cultuar não é a paz? Estar bem diante dos acontecimentos inevitáveis da vida? Estar tranquilo sabendo que você tem terra debaixo dos seus pés? Que você tem árvores verticais que te mostram uma direção lá para cima, o céu? Será que a gente não quer cultuar os passarinhos que cantam e as formiguinhas, né? Que sobem aqui por esses pinheiros? O que será que a gente quer de fato cultuar? Do meu ponto de vista, o que eu quero cultuar é a minha conexão profunda com o meu ser E o meu ser é pura felicidade Só pelo fato de poder compartilhar esse mundo maravilhoso Toda a criação com você e com tudo o que há E assim, diante dessa reflexão, eu vou te mostrar mais um pouquinho do Yosemite Eu vou te mostrar mais ao longo dos vídeos E espero que você me entenda quando eu digo A minha religião é a natureza Um grande beijo para você Deixa para mim seu comentário Você pode me seguir também nas redes sociais No Instagram, no Facebook E também no Spotify Lá no Spotify Ser Felicidade Que tem os meus podcasts também Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Amém.